Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Halé e tá começando mais uma edição do seu Halé News, edição da noite. Bom galera, antes de começar esse vídeo, pula de voadora nesse like e me ajude a bater a nossa meta de mil likes. E pra você que é produtor de conteúdo e quer anunciar o seu canal, dá um boom, um up no seu canal aí de inscritos, faça contato comigo no blog halé.hotmail.com que eu passo direitinho pra vocês valores, condições pra divulgar o seu canal aqui no blog Halé, beleza? Bom moçada, muita gente vive me perguntando a respeito das capturas de vídeo no Xbox, como faz, resolução que aceita, se dá pra gravar mais de 5 minutos. A Microsoft tá readaptando isso aí aos poucos e tá chegando muita novidade. E a próxima novidade, galera, é que se falando de regras de captura de vídeo no Xbox One, a empresa tá querendo incluir um HD externo pra se fazer isso. Vai ser ótimo pra galera que ainda não tem aí, por exemplo, uma placa de captura pra fazer os gameplays. Enquanto os donos do Xbox One X terão melhorias no game DVR já no lançamento, os proprietários do Xbox One também estarão recebendo uma atualização quanto a isso. Dessa forma, todos os consoles Xbox One serão beneficiados com essa notícia. A Microsoft acabou de revelar seus planos pra atualizar o software da captura de vídeo, embutida no Xbox One, usada pra gravar gameplays ou jogatinas, o famoso game DVR ou DVR de jogos. Como parte da próxima grande atualização do console, entre as melhorias, a resolução de gravação foi ampliada para Full HD, ou seja, 1080p. E agora vai suportar salvar o vídeo diretamente no HD externo, galera. Pendrive ou HD externo, né? Além disso, essas melhorias estão sendo lançadas antecipadamente pra aqueles inscritos no Alpha Ring do Xbox Insider Program. Ou seja, a galera que recebe as atualizações, fuma o primeiro. Quando o Xbox One foi lançado em 2013, a empresa introduziu uma solução de captura integrada pra jogabilidade conhecida como DVR de jogos. Quase quatro anos, o recurso continua a ser a principal característica do Xbox One, permitindo que os jogadores capturem os próximos gameplays ou revivam o já passado. No entanto, até agora o DVR de jogos tinha gravações limitadas a 720p a 30 quadros por segundo, apesar de vários jogos atingirem a resolução de Full HD. Já com a nova atualização, vai poder também alterar o formato como os clips podem ser gravados, permitindo que as capturas sejam salvas automaticamente em um HD externo. Isso segue a confirmação de que o console principal da Microsoft, o que vai chegar, o Monstrão Xbox One X, oferecerá melhorias no DVR de jogos. Enquanto as gravações de 4K, 60 frames por segundo, High Dynamic Range ou HDR serão possíveis com o novo console, algo raro de ser visto nos PCs mais tops de linha. Então, galera, essa funcionalidade vai chegar para os usuários do Xbox One e para o Xbox One X vai permitir a gravação em 4K, 60 frames por segundo. Maneiraço, né? Bom, moçada, espero que vocês tenham curtido essa notícia. Deixe a sua opinião aí, o que você achou disso? Vai te ajudar? Você que produz conteúdo e está sem placa de captura? Comentem aí. Deixem o seu like para a gente bater a nossa meta de mil likes, que é importantíssimo para cada vídeo no canal. Se você não é inscrito aqui, se inscreva, me siga nas redes sociais, me segue na Xbox Live, Blog Ralé, é só me procurar. E as demais redes como Facebook, Twitter, Instagram, está tudo aqui embaixo também, Blog Ralé, beleza? E queria avisar que domingão, galera, está chegando uma promoção no canal. Ai, se eu pudesse falar agora, só que por enquanto eu ainda não posso falar. Mas que vocês vão curtir demais. Então, ajude a divulgar o canal do Blog Ralé, participe das promoções, porque quanto mais gente chegar, mais prêmios vão chegar para vocês, tá bom? Então divulga para o primo, para o amigo, para a galera que curte Xbox, para a galera que curte game, beleza? No mais, estamos juntos misturados. Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu, realeseiros!